O acusado está saindo aqui da delegacia de Cururipe, vai ser encaminhado para Maceió Está acompanhado o delegado Guilherme Lúcia A nossa equipe de reportagem vai tentar conversar com Albert Dan Saber o que é que ele tem pra dizer e por que ele matou a Jaceara Ele está sendo escoltado aqui pelos policiais da delegacia, também os policiais do DEIC O delegado Tomás, aqui, delegado titular aqui da cidade de Cururipe Nesse momento ele está saindo aqui Por que você matou a Jaceara? Por que você matou a Jaceara? Por que foi? Por que você matou a Jaceara? Não tem nada pra falar? Olha, nesse momento ele foi colocado aqui na viatura do DEIC e vai ser encaminhado para Maceió E a população revoltada aqui, né? A população estava esperando que o acusado saísse aqui da delegacia Nesse momento ele vai ser conduzido para a cidade da Jaceara em Maceió E a nossa equipe de reportagem vai acompanhar a chegada dele na capital Olha só, a revolta, a revolta na população E aí E aí